8 de dezembro A mensagem de hoje é sobre provações do ginásio de Deus, Tiago 1, 2 As provações não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não trabalham contra nós, mas por nós. Não agem por si mesmas, são providências divinas para nos aperfeiçoar. Por essa razão, a Bíblia nos ensina a ficarmos alegres quando passamos por provações. Isso parece contraditório e paradoxal. Nós associamos provas com alegria, mas é preciso entender que as provações são compatíveis com a fé cristã. Jesus disse que no mundo tereza aflições, mas jamais serem provados além das nossas forças. As provações são variadas. Há provações leves e provações pesadas. Provações fáceis de enfrentar e provações amargas de atravessar. As provações também são passageiras. Nossa alegria é passarmos e não ficarmos nas provações. Uns passam rápido e outros mais vagarosamente, mas todos vamos passar. Finalmente, as provações são pedagógicas. Visam o nosso bem e não o mal. Visam nos edificar e não nos destruir. Deus quer que sejamos íntegos e perfeitos. Parecidos com Jesus, que também aprendeu pelas coisas que sofreu. Reflexão do dia de hoje, 8 de dezembro. Bom feriado. Esse foi o livro, Gorta de Esperança para a Alma. Agora eu vou ler outra reflexão. 8 de dezembro. Resgate as pessoas, mostre que elas são importantes para você. E principalmente para Deus. Bispa Cléo Ribeiro Rossafa do livro Muito Boa Tarde para você. Devocional Diário. Se inscreva no meu canal. E esse foi o livro Gorta de Esperança para a Alma. Hernando Dias Lopes. Lopes. Boa noite. Bem feliz. E aí E aí E aí